Desculpa se eu não sou melhor de emoções que você já viu Eu também não sou o que eu mais esperava, eu também não sou o que ser mais esperava Acho que nós dois entendemos que é bom não esperar nada, e eu não espero mesmo Tô fazendo o meu com o menor tempo, tô tipo Porsche ou Ferrari é corta-vento Só que sempre na curva eu tô batendo Fora de controle contra a mão, pensando sozinho enquanto os estenderam a mão Se é pra eu pegar minha visão, me passa esse malote, fé, viagem de avião Você tá comigo ou não, me abandonou quando eu precisava, qual que é a sua então? Você quer falar, né? Mas pera, você não é nada daquilo que contava Uma história falsa, acho que é pirata esse DVD Se maquiou tanto que escondi a própria cara Essa mentira em 4K ou HD Essa parada é minha, deixa eu ficar aluno só por um momento Pra ver se penso, pra ver se tento É fácil falar dos outros, mas nunca esqueço Me afeta até hoje arrependimentos Pra quem vê tá tudo bem Deve ser por isso que dou risada de qualquer coisa Mas que se... Hoje ela ouviu com o namorado dela a música que eu escutava quando pensava em nós dois Agora é eu e o FL De longe vai ser a melhor dupla de toda a vida Disputando viz contra o relógio que bate na minha mente pra reforçar a ferida Da próxima vez que eu ver a derrota eu vou mostrar o brilho do meu relógio e rir na cara dela Cansado de falhar, alguém me conta logo quanto tempo essa aula vai durar De longe vai ser o brilho do meu relógio e rir na cara 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 do meu rel